Gente, bolsa finalizada, eu adorei o resultado. Aqui eu preguei o botãozinho, colei uma florzinha, eu não fechei ainda, gente. Porque, olha, como vocês podem ver, eu fui tentar fechar e tava com a cola ainda úmida, né? Então, eu só vou fechar depois que ela secar. Aqui eu coloquei esse aqui só pra dar uma vida, né? E talvez eu cole eles assim também, que eu achei que ficou bonitinho. Então, fica aí, gente, a sugestão da videoaula dessa semana. Agradecendo a participação de todos e pedindo que quem ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho na opção todas e deixe aquele like aí pra mim, tá bom? Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer uma eco bag para combinar com a nossa saída de praia. Então, essa parte aqui, olha, que eu vou começar a ensinar pra vocês, é a parte de baixo da base da nossa bolsa. E essa bolsa, ela é muito bacana, porque a gente não precisa ficar fazendo emendas das partes dela, tá bom? Nós vamos trabalhar ela todinha sem emendas. Então, aqui, eu vou começar com uma outra cor aqui, um tom de amarelo, só pra mim mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa parte aqui. Então, vamos lá. Ah, gente, eu tô usando o fio Charme, que é esse daqui, ó, que é igual ao da saída de praia coral que eu fiz na última videoaula. Ele vem com 396 metros, né? A sugestão de agulha aqui de 2,5 a 3, eu vou usar a minha de 4. E a cor aqui é 4004 coral vivo, tá bom, gente? Eu ainda não sei quantos novelos eu vou usar, se um dá ou dois, porque eu vou trabalhar em fio duplo, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar a nossa videoaula pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo, né? E que me agrade a todo mundo, a minha videoaula. Então, vamos lá. Nós vamos começar com a laçadinha inicial. E essa laçadinha inicial, eu não conto como o meu primeiro, como a minha primeira correntinha. E aqui, gente, vocês vão colocar o número de correntinhas que vocês querem que fique a largura da bolsa de vocês, tá? Eu já fiz a minha aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, é a largura que vai ficar o fundo da sua bolsa. Isso aqui é a bolsa, ó, é o fundo da bolsa. Então, aqui, eu coloquei nove correntinhas na minha, e a gente fica com dez pontos altos. Se você achar que é muito larga, faz com uma ou duas correntinhas a menos. Se você quer mais larga, faz com uma ou duas correntinhas a mais, tá bom? Só que, assim, não é legal fazer muito grossa, né? Porque isso aqui é uma bolsa de praia, uma eco bag bolsa de praia. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? Seguro essa nona aqui, levanto três correntinhas, venho nela e faço o segundo ponto alto, que aqui, ó, essas três que nós fizemos, é o nosso primeiro ponto alto. E aqui, pra cada correntinha, olha, gente, nós vamos colocar um ponto alto. Gente, essa eco bag não é criação minha, tá? Eu vi, não me lembro aonde, então, tô tentando reproduzir ela da cabeça de quando eu vi. Tanto que eu já fiz aqui, pra ver se era isso mesmo, mas os créditos são pra quem fez. Se quem fez ver essa filmagem, pode escrever embaixo que é, que foi dela que eu vi, que eu não me lembro da onde que foi que eu vi. Então, aqui, ó, nós vamos colocando pontos altos pra cada correntinha que nós fizemos. Então, gente, vocês podem trabalhar também com barbante, tá? O barbante com o fio número seis, eu acho que ficaria ideal pra fazer essa bolsa. Eu não tenho barbante aqui, como eu quero fazer combinando com a saída, por isso que eu tô usando dois fios, tá bom? Então, olha, eu fiz aqui, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Subo aqui três correntinhas pra segunda carreira, viro o meu trabalhinho, pulo o primeiro buraquinho aqui, ó. Venho nesse segundo e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. E faço um ponto alto. E aqui, ó, eu vou fazer ponto alto pra cada ponto alto da base que nós fizemos. Gente, meu fio aqui tá uma benção. Tá bem enroladinho esse amarelo aqui. E aqui, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, olha, não esquecendo das três correntinhas que nós fizemos aqui no começo, ó, tá? Como um ponto alto. E em cada carreira aqui, dependendo de quantas correntinhas você pôs pra começar, você vai ter que ter sempre o mesmo número de pontos. Então, olha, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Terceira carreira, subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, não vou trabalhar esse aqui, que já é essas três correntinhas. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um terceiro ponto alto. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E décimo. Subo três correntinhas e novamente, viro o meu trabalhinho. Tem um fio de linha aqui. O meu trabalhinho, laçadinha na agulha não trabalha esse primeiro, vou no segundo e novamente faço ponto alto em cima. De ponto alto. E assim, gente, nós vamos trabalhar... Eu trabalhei por 25 carreiras, tá? Vamos contar, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quatorze, quinze, quinze, seis, sete, doze, nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. E aqui, ó, vai determinar o tamanho que você quer a sua bolsa, tá? Só que assim, sempre que você for fazer o maior ou menor, faça sempre número de carreiras com números ímpares, tá bom? Pra depois a gente fazer o detalhe da bolsa, nós vamos precisar de números ímpares. Então, se você quiser fazer maior, você faz com vinte e sete, ou vinte e nove carreiras, ou trinta e uma. Se você quiser fazer menor, você faz com vinte e três, ou com vinte e uma carreiras, se você quiser fazer uma bolsinha bem menorzinha, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou desmanchar esse último ponto, pra ensinar direitinho pra vocês. Bom, aqui, vamos supor, né, concluímos as vinte e cinco carreiras de pontos altos, o que que eu vou fazer agora? Bom, gente, seguindo aqui, ó, terminei meu primeiro ponto alto, tá? Então, aqui, pra continuar, a gente vai fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto e mais uma de espaçamento. Laçadinha na agulha, agora, vocês prestem bem atenção aqui. Tá vendo essa junção do ponto aqui, gente, ó? Nós vamos passar a agulha aqui por trás, ó, vamos passar aqui, segura assim, ó, e vamos fazer um ponto alto. Tá? Por quê? Porque essa parte aqui, nossa, que tá do nosso lado, que é o lado direito, é a parte de fora da bolsa. E aqui, ó, vai ficar esse relevinho aqui, pra ela ficar de pezinha, depois vocês vão entender bem como que é. Então, vamos fazer de novo, ó, uma laçadinha, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, tá vendo, gente? Aqui tá um ponto alto, aqui tá outro, e aqui tá onde a gente faz um ponto sobre o outro. Eu venho aqui por trás, ó, vou passar a agulha aqui pela frente, faço isso, seguro o meu ponto assim, ó, pra ficar melhor. Puxo e faço um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, novamente, olha aqui a junçãozinho. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, por trás, tá? Passo a agulha aqui, passo aqui na frente, seguro e faço um ponto alto. Olha como que ela vai ficando, ela vai ficar de pezinha assim, ó, tá? Então, novamente, uma correntinha, novamente, ó, ponho a agulha lá atrás, passo ela aqui na frente, saio lá atrás e puxo o ponto. Esse comecinho aqui é meio difícil, mas depois fica tudo mais fácil, tá? Uma correntinha, novamente, ó, aqui tá meu ponto alto, aqui tá a junção, passo a agulha na frente da junção, vou lá atrás, seguro o ponto assim pra facilitar e faço um ponto alto. Uma correntinha, novamente, e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, vai ficando um relevo e deixa onde fica, o nosso ponto fica de pezinho pra subir o corpo da bolsa. Então, vamos lá, uma correntinha, novamente, ó, venho aqui por trás, passo na junção aqui dos pontos, puxo, faço um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, novamente, ó. E eu vou fazer, gente, até chegar aqui, ó, tá? Em todas essas junçãozinhas aqui, ó, a gente passa a agulha aqui, 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 ó, aqui, tá vendo? Então, a gente passa a agulha aqui por trás, sai aqui na frente e volta lá atrás. Eu vou fazer a minha aqui, já volto com vocês a hora que eu chegar aqui nessa pontinha aqui, tá bom? Bom, gente, olha, eu tô chegando aqui no finalzinho, eu faço uma correntinha, tá? Laçadinha na agulha, e aqui, ó, tem aquele primeiro pontinho. O que que nós vamos fazer, ó? Vocês estão vendo aqui atrás que tem uma laçadinha, ó, na realidade, duas? Nós vamos pegar aqui pra formar o relevo aqui na frente. E agora, aqui, ó, eu vou levantar um ponto alto pra cada ponto aqui, só que nós vamos pegar, depois a gente esconde essa... Tá vendo essas duas laçadinhas aqui de trás do ponto, ó? Ó, aqui tá o ponto, aqui estaria onde a gente deveria encaixar pra fazer o ponto alto, não vou fazer aqui. Eu vou virar aqui, ó, e aqui atrás tem duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, não, duas laçadinhas. Eu vou pegar ali, ó, o segundo, ó, aqui atrás, ó. Se for no pontinho, você vai pegar aqui atrás, ó. Que é pra ficar o relevinho aqui na frente, ó, tá vendo? Tá ficando a correntinha aqui na frente. Laçadinha na agulha. Vocês vão segurando pontinho por pontinho, assim, ó. Pra não se perder. E aqui, eu vou ter que ter os dez pontos altos. Agora, eu vou no próximo. Aqui, ó, tá vendo? Essa faz parte do ponto mesmo. Ó. Novamente, trabalhei esse, agora eu venho nesse, ó. Ó, as duas correntinhas aqui. Então, pra não se perder, olha, eu vou pegando pontinho por pontinho. Vem aqui, as duas correntinhas aqui, as duas argolinhas, né? Quando eu falo a correntinha aqui, é as argolinhas aqui de trás. Agora, o próximo. Ó. Não é difícil de achar. Vamos ver quantos pontos altos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, nós vamos fazer o último aqui, ó, em cima das correntinhas. Também, ó, eu vou pegar as correntinhas aqui de trás do ponto, ó, tá? É meio dificinho aqui de passar, porque fica bem justinho, mas... Prontinho, ó, fiz a lateral da bolsa. Agora, aqui, eu viro, faço uma correntinha, vou aqui, ó, vou pular essa... E vou ver aqui nessa primeira junçãozinha aqui, ó. E faço um ponto alto. Então, gente, olha, ela já vai fechando, tá vendo que bacana? Olha. Olha que bacana aqui, ó. E depois, aqui, é bem mais fácil, depois que a gente terminar essa primeira carreira, pra seguir, é bem mais fácil, olha. Laçadinha. Ah, eu peguei errado aqui, gente. Me desculpem, tá? Aqui não é assim. Fiz uma correntinha, laçadinha na agulha, eu venho aqui na primeira junção, é por trás, eu peguei assim, ó, e não é. Entra por trás aqui do ponto, venho aqui, seguro o ponto aqui, ó. E faço, porque senão, o nosso relevo vai ficar do outro lado, tá? É, ó, é pro relevo ficar aqui, porque a gente tá fazendo isso. Uma correntinha, novamente, ó. Então, aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos ficar com 25 quadradinhos, vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco aqui, tá? Esse fiozinho, depois, a gente arremata por dentro. Desse lado de cá, também, nós vamos ter que ter os vinte e cinco quadradinhos, tá? Esses quadradinhos tem sempre que ser em números ímpares. Pra gente fazer aquele triângulo... Da bolsa que tá em evidência aí, que é da Prada, acho que é. Também, se você não quiser fazer aí, não tem problema não fazer com as carreiras ímpares, tá? Então, vamos lá. Continuando, passo a agulha aqui por trás, passo na frente da junção do ponto e... Trabalhar com duas linhas é isso aí, tem hora que perde uma, tem que desmanchar. Uma correntinha, novamente, ó. Tá? E eu vou fazer a minha toda aqui, com a minha, até chegar aqui, ó. Hora que eu chegar aqui, novamente, eu volto com vocês. Mais um aqui, ó. Segura o ponto assim, que é mais fácil, tá, gente? Principalmente, que nem eu que tô trabalhando com duas linhas, que é bem mais fácil trabalhar. Gente, cheguei aqui, novamente, no canto, ó. Fiz o último ponto alto aqui, no último... Na última junção do pontinho. Faço uma correntinha, dou a laçadinha na agulha aqui, gente. Eu tenho as três correntinhas que nós começamos a fazer pra subir o ponto. Eu venho nela aqui atrás, ó. Novamente, pego aquelas duas argolinhas e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, novamente, ó. Venho no segundo pontinho aqui, ó. Venho aqui nas duas laçadinhas dela de trás, ó. Faço um ponto alto. Venho no outro pontinho aqui, ó. Seguro o pontinho. Venho nas duas laçadinhas de trás aqui, ó. E faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, agora venho no próximo aqui, ó. Tenho as duas laçadinhas aqui. Tô fazendo bem pertinho, gente, que é pra vocês não terem dúvidas, ó. Tá vendo? Então, toda essa parte aqui do ponto das correntinhas fica em relevo, tá vendo? Daí, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. As duas. Gente, tá um calor aqui que a linha não tá correndo na mão. Pronto, vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o décimo aqui, ó. Então, nós vamos fazer também na correntinha. Pego as duas argolinhas aqui de trás e faço um ponto alto. Então, ó. Fiquei com os dez pontos aqui. Opa, desculpa, gente. Aqui, ó. É onde eu comecei, perdão. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desculpa, eu contei. Eu não contei esse primeiro aqui, ó. Tá? Que ele ficou meio... Então, aqui, ó, que a gente vai fazer. Uma correntinha pra encerrar. E eu venho aqui, olha. Primeira, segunda, terceira correntinha. Eu vou introduzir minha agulha e vou fechar com baixíssimo. Gente, a base da nossa bolsa já tá pronta, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó. Agora, é só subir fazendo... Toda repetição. Então, aqui eu subo. Três correntinhas e uma de espaçamento. Laçadinha na agulha, vem em cima aqui do ponto alto. Gente, pega bem no meio aqui do ponto, ó. Que é pra ele não ficar muito frouxo. Uma correntinha. Que você pega aqui na laçadinha, ó. Às vezes, cede, né? Então, ó, eu pego bem aqui no meio, ó. E agora, vai ser quadradinho em cima de quadradinho. E aonde tiver o ponto alto, eu volto com vocês pra fazer o canto. Olha, ela vai ficar assim. Então, aqui a gente vai subir... E vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, todos separados por uma correntinha, pegando bem no meio dos pontos. Hora que chegar lá na ponta, eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui no final, ó. Fiz o meu último ponto alto. Faço uma correntinha. Laçadinha na agulha, agora eu venho em cima aqui do ponto alto normal. Vou pegar na correntinha e vou fazer um ponto alto pra cada ponto que é a lateral da nossa bolsa. Aqui, ó, nós vamos ter que ter dez pontos altos ou quantos vocês fizeram na lateral. E aqui tem o último ponto alto, não pode esquecer, tá? Então, vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, aqui eu faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho e vou fazer aqui em cima o ponto alto. Em cima do ponto alto, ó. Uma correntinha e agora, gente, é tudo igual. É ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós vamos ter que ter os vinte e cinco quadradinhos. Eu vou terminar essa carreira aqui. A hora que chegar lá na pontinha, gente, eu volto com vocês, tá bom? Muito fácil, né, gente? Estou terminando aqui minha carreira, ó. Vou fazer o último ponto alto aqui. Faço uma correntinha, agora eu vou pra lateral. Laçadinha na agulha e agora aqui, ó, é ponto alto em cima de ponto alto normal. Gente, muito prática essa bolsa, né? Pelo menos não tem que ficar... Costurando as laterais, emendando. Eu gostei muito desse jeito de fazer a bolsa. Já pensou que chique? A saída de praia e a bolsa. Que lindo que não vai ficar. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma correntinha e eu venho aqui, olha, primeira, segunda, terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. Eu encerro a minha carreira com um ponto baixo. E ela já tá dando o formatinho aqui, tá vendo? E agora, gente, é só seguir assim. Eu vou fazer por umas dez ou onze carreiras, ó. Começando, três correntinhas e uma de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. As laterais, vocês vão ter que ter o número de pontos que vocês colocaram pra lateral. Se for igual a minha, são dez. E vamos subir assim, até a décima ou a décima primeira carreira. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom, gente? Que agora é só repetição. É muito fácil. Não tem erro, né? Olha. Então, eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, terminei as minhas dez carreirinhas de pontinhos vazados. Olha, vamos contar a primeira aqui, ó. Primeira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Então, agora, nós vamos fazer aquele triângulo de ponta cabeça, né? Vamos falar assim. Então, como que eu fiz a minha separação aqui? Por isso que eu falo pra vocês que tem que ser feito quadradinhos aqui em números ímpares. Eu tenho 25 quadradinhos. Então, o que eu fiz? Eu deixei 12 de um lado e 12 do outro. E vou começar o meu triângulo trabalhando por esse daqui, que vai ser o centro da minha bolsa. Então, sempre vocês façam assim. Deixa um número igual aqui, outro aqui, e deixa esse aqui, que é número ímpar, né? Aqui no meio, tá bom? Esse é o décimo terceiro ponto meu. Então, é por isso que tem que ser feito com os quadradinhos em números ímpares. Então, agora aqui, gente, eu vou fazer com vocês bem devagarzinho, tá? Terminei minha carreira aqui, ó. Vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e uma de separação. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto. A outra coisa, gente, eu vou fazer só de um lado, tá? Porque o lado que fica sempre pro lado de dentro não vai aparecer. Então, eu vou fazer só de um lado. Aí, vai do gosto da pessoa, tá? Se você quiser fazer dos dois lados, o mesmo jeito que você faz desse lado, você faz do outro. Então, ó, vamos lá. Esse cachorrinho não é meu, que é da vizinha aqui. Parece que tá aqui dentro de casa, mas não é meu. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar... E aqui, gente, olha, tá? Vou tirar o quadradinho que eu fiz a marquinha. Então, eu venho aqui, ó. Em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No meu espaço aqui de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou tirar isso aqui pra não atrapalhar. E em cima do próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui três pontos altos. Tá? No ponto alto, onde começa o meu décimo terceiro quadradinho. Um em cima da correntinha dele, e um a hora que eu vou fazer o próximo, tá? Então, vai ser assim. E agora, aqui, ó, gente, eu caminho normalmente fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Todos separados por uma correntinha. Eu vou fazer a minha volta inteira, assim. Vou subir aqui, ó, vou fazer a lateral, vou dar a volta. A hora que eu chegar aqui, ó, novamente eu volto com vocês. Termino minha carreira aqui, ó. Fiz uma correntinha, uma, duas, três. E fecho com baixíssimo. Agora, nós vamos começar a outra carreirinha, ó. Três correntinhas e uma de espaçamento. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá antes do meu quadradinho. Então, eu dou os três pontinhos altos que eu fiz lá. Vamos chamar de quadradinho. Fazer bem devagarzinho aqui. Pra que não fique dúvidas, né, gente? E que nem eu falei, se vocês quiserem fazer dos dois lados... Pode fazer também. Tá? Aí lá vocês também. Se vocês fizeram com 25 quadradinhos... Marca o décimo terceiro. E começa a trabalhar em cima dele. Estamos chegando já, ó. Eu tô vendo alguém pra ver se eu consigo guardar o meu nome na bolsa. Bom, gente, aqui, ó. Cheguei nele, ó. Tem esse aqui antes. Então, eu vou trabalhar assim, olha. Eu pego esse ponto alto. Eu fiz o ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar esse quadradinho antes do que nós trabalhamos nesse e depois... E esse daqui após. Então, vamos lá. Fiz um ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui dentro. Em cima desse, um ponto alto. Em cima desse, um ponto alto. Em cima desse, um ponto alto. Na... No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E após, um ponto alto. E vai ficar assim, ó. Na próxima volta, nós vamos trabalhar esse daqui, um aqui, no vãozinho de uma correntinha. Em cima de cada ponto alto. Venho aqui e trabalho. Esse vãozinho aqui e em cima desse, tá? E agora, continua assim, olha. Faço uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto. Mas eu volto com vocês pra fazer a próxima carreira. E depois eu faço aqui e volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz do triângulo. Já volto já já com vocês pra próxima carreira. Bom, gente. Voltando aqui, já dei uma adiantada, né? Comecei a carreira aqui, ó. Que eu acho que não tem mais necessidade de a gente fazer início e término de carreiras, né? Subo com três correntinhas, mais uma de espaçamento e começo a minha... A minha carreira. E aqui, olha, gente. Tá faltando esse primeiro aqui, ó. Eu venho em cima do ponto alto. Faço um ponto alto. No intervalinho aqui de uma correntinha, eu faço um ponto alto. E agora aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. E a gente vai formando o triângulo. E aqui, ó. Fiz um pontinho alto no espacinho de uma correntinha e um pontinho alto em cima do ponto alto. E assim, olha, tá crescendo o nosso triângulo. E agora, gente, eu vou fazer e ainda não sei por quantas carreiras. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, eu já fiz aqui, ó. Todas as minhas carreiras que incluem o triângulo, né? Então, vamos contar aqui quantas carreiras eu fiz. Então, nós começamos aqui, ó. Aqui, então vamos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreirinhas pra formar o meu triângulo. Aqui, gente, olha, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, quatro espacinhos. E do lado de cá também eu fiquei com quatro espacinhos. E agora, gente, nós vamos fazer duas carreiras. Olha, só de pontos, só de quadradinhos. Então, vamos lá. Eu subo três correntinhas. Deixa eu abaixar aqui minha câmera. Então, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, ó, eu vou começar em cima do triângulo. Eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho e faço um meu ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. Depois eu volto com vocês. Aqui, ó, cheguei aqui na parte da lateral, pulo uma correntinha, pulo a correntinha de base aqui, ó, e aqui na lateral, ó, é ponto alto sobre ponto alto, igualzinho que nós fizemos, tá? Ó. Aqui não tem aquela lateral, dona Rosana. Aqui são os dez pontos altos, um ao lado do outro, tá? E um pra cada ponto da base. Ó. Fiz aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma correntinha de espaçamento, venho pro próximo ponto alto e continuo tudo igual. Como a parte de trás eu não fiz o triângulo, ela é toda em pontos vazados, olha. Então, aqui, ó, é ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer mais uma carreira assim, de quadradinhos, pra depois a gente vir pra finalizar a bolsa. Gente, eu tô terminando aqui essa carreira, ó. Só voltei pra mostrar pra vocês como que faz, né? Uma correntinha, primeira, segunda, terceira correntinha de baixo pra cima. Encerro a minha carreira, vou fazer mais uma de ponto vazado, uma, duas, três, mais uma pra espaçamento. Três correntinhas e mais uma pra espaçamento. E vou fazer agora ponto alto em cima de ponto alto, todos separados com uma correntinha. E já volto com vocês. Terminando mais uma carreira aqui. Terceira correntinha de baixo pra cima, encerro com um baixíssimo. Muito bem. Aqui tá feito, né, ó. No meu triângulo, mostrar assim pra vocês. E agora, gente, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de pontos altos, ó. Então, eu faço assim. Eu faço uma correntinha, venho no mesmo pontinho aqui e faço um ponto baixo. Venho no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No espaço de correntinhas, um ponto alto, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. E assim, gente, eu vou circular a minha volta toda. Pra gente começar a fazer a parte da bolsa, tá? Da alça, quer dizer. Então, eu vou circular esse aqui, eu vou ver se precisa de mais uma carreira de pontos baixos. Aí eu volto com vocês na hora que eu tiver acabando essa carreirinha aqui. Então, vamos lá, mais um pouquinho. No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No espacinho de correntinhas, uma. Um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó, em cima dos pontos altos. É ponto baixo pra cada ponto alto, ó. E assim, eu vou contornando. Bom, gente, olha aqui a bolsa tá feita, né? Agora, nós vamos fazer a alça. Aqui, eu fiz a carreirinha de pontinhos baixos, só uma. E agora, nós vamos fazer a divisão pras alças. Bom, gente, agora aqui pra fazer as alças, eu contei dez correntinhas aqui, coloquei o marcador. Vim desse lado a partir daqui, olha. Da primeira aqui, que é do espacinho. Eu contei dez, vim contando daqui pra cá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Coloquei aqui também, ó. A partir desse primeiro pontinho, eu contei dez, coloquei o marcador. E aqui também, a partir desse... Da correntinha aqui do espaço, eu contei dez e coloquei o meu marcador. E agora, nós vamos começar a fazer a alça. Bom, gente, daqui, ó, onde eu parei, eu levanto uma correntinha. Volto aqui no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. E eu vou caminhando com pontinhos baixos até chegar lá no meu marcador. E aqui, ó, no marcador, é o meu décimo ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora aqui, eu vou levantar. Pra fazer, eu quero colocá-la no braço e não na mão, porque o tamanho dela não vai ficar legal na mão. Então, eu vou fazer sessenta ou cinquenta correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Gente, desculpa, aqui, ó. Nesse último ponto, onde está o marcador, não é ponto baixo. Você introduz a agulha aqui e faz um baixíssimo, tá? Desculpem. Agora aqui, sim, eu vou levantar umas cinquenta correntinhas e eu volto aqui pra falar pra vocês se eu fiz com cinquenta ou com sessenta. Gente, eu botei aqui, olha, eu fiz sessenta correntinhas, tá? Agora, vamos ver aqui pra ela ficar direitinho, né? E agora aqui, ó, eu venho no meu próximo marcador aqui, vou introduzir minha agulha e vou fazer outro baixíssimo, tá? Aqui eu já posso tirar esse marcador e agora eu vou caminhando, olha, tá vendo aqui? Com cinquenta, gente, ela ficou muito embaixo do braço, tá? Agora aqui, sim, no próximo ponto eu vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. E eu vou fazer até chegar lá no outro marcador, tá? Eu vou caminhar aqui, ó, tudo isso aqui, até chegar aqui. Aí eu volto com vocês novamente. Gente, cheguei aqui novamente no meu outro marcador, ó. Eu vou tirar ele aqui pra não atrapalhar. Eu venho aqui, ó, e eu introduzo minha agulha e faço um baixíssimo. Aqui, novamente, eu faço sessenta correntinhas. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer minhas sessenta correntinhas e volto com vocês aqui já já. Gente, fiz aqui minhas sessenta correntinhas. Eu pulo todo esse meio, venho aqui onde tá o meu marcador, introduzo minha agulha novamente. Vou tirar o marcador aqui pra não me atrapalhar. Introduzo minha agulha, vou puxar e vou fechar com baixíssimo novamente, ó. E agora, sim, eu continuo a minha carreira com pontos baixos em cima de pontos baixos. Eu vou concluir minha carreira aqui, a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Estou concluindo aqui a minha carreira. Fiz meu ponto baixo, venho aqui, ó, naquela correntinha que nós fizemos pra começar o primeiro ponto e fecho com baixíssimo. Subo uma correntinha, volto aqui, ó, no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. E agora aqui, ó, eu vou fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Nós já estamos chegando na alça aqui, ó. E aqui, ó, eu faço ponto baixo aqui. E aqui onde eu fiz o baixíssimo, eu não faço nada, eu venho na primeira correntinha aqui, ó. E em cada correntinha aqui, gente, eu vou fazer um pontinho baixo. Então, aqui eu tenho que ter 60 pontos baixos, ó. Um, dois, olha como que fica. E tomando cuidado pra que a correntinha aqui não torça, tá na hora da gente fazer, ó. Então, vai segurando assim, ó, e vai fazendo pontinho baixo em cima de pontinho baixo, ó. Em cima de correntinha, ó. Pra cada correntinha aqui é um pontinho baixo. Eu vou fazer aqui e já já volto com vocês. Gente, ó, tô terminando aqui, vou fazer a última correntinha. Fiz a última correntinha aqui, ó, tem o meu ponto baixíssimo, ó. Então, eu venho, pulo ele, eu venho direto aqui na minha corrente, na minha primeira, no meu primeiro ponto alto, né? No ponto alto seguinte. Ponto baixo. Gente, tá um calor aqui que eu tô até variando já. Então, tá vendo? E aqui eu sigo fazendo meu ponto baixo, até chegar lá no começo da outra alça. Eu vou fazer aqui e já já eu volto com vocês. Gente, caminhei, ó. Vendo daqui até a próxima alça aqui, que são as correntinhas aqui que estão na espera pra fazer os pontos baixos. Vem aqui no último pontinho baixo, faço um ponto baixo. E aqui, ó, é o ponto baixíssimo que nós fizemos. Já pulo aqui, ó, o primeiro pontinho baixo, a primeira correntinha da alça. Faço um ponto baixo. Vou na segunda. Faço um ponto baixo. Vem aqui, ó, gente, eu pego sempre nessa alcinha de baixo aqui, ó. Eu acho que o ponto fica mais firme, ó, tá vendo? E aqui eu vou caminhando com pontos baixos até toda essa parte aqui, até chegar aqui. Eu volto novamente com vocês, tá bom? Gente, tô finalizando a outra alça aqui, ó. Tenho a última correntinha aqui. E aqui eu já venho pro meu ponto baixo. Tá? E agora é ponto baixo em cima de ponto baixo até eu finalizar a carreira. A hora que eu estiver finalizando essa carreira, aí eu volto com vocês. Gente, eu falo que essa bolsa é estilo Prada lá, porque não é igual, entendeu? Nem o jeito de fazer, nem a alça, nem nada. Eu fiz, a única coisa que eu fiz foi esse triângulo aqui, que é igual. E que eu vou colocar alguma coisinha aqui que eu já vou mostrar pra vocês a hora que a bolsa estiver pronta. Eu comprei alguns apliques pra colocar, não achei que embordasse meu nome aqui, então vai ficar sem bordar o meu nome. Finalizando aqui, ó, faço meu último ponto baixo aqui, novamente já venho pra cá, ó. Finalizei aqui, ó, finalizei aqui, meu ponto baixo, já venho aqui, ó, e faço outro ponto baixo. E agora, gente, é ponto baixo em cima de ponto baixo. Peraí, preciso fazer alguma coisa errada aqui. Não é assim, não, ó, mais um errinho meu aqui, me perdoe. Aqui eu finalizo a carreira, e venho aqui, ó, e termino com o baixíssimo. Gente, eu tô, hoje eu não tô legal. Faço um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora sim, ponto baixo em cima de ponto baixo. Tô achando que eu já tô lá na alça, gente, quando eu termino essa carreira aqui, não é, né? Agora sim, ó. Agora aqui é ponto baixo em cima de ponto baixo, olha. Você já vai subir a alça aqui, ó, não tem mais nenhuma dificuldade. E a alça, gente, aqui vocês podem fazer com quantas carreiras vocês quiserem, tá? Eu vou fazer com mais essa carreira, acho que só. Vou ver se ficou legal, se não ficou, vou fazer mais uma. Aí eu volto pra falar pra vocês se eu fiz só com duas carreirinhas aqui na alça de ponto baixo, ou se eu fiz com mais, tá bom? Então, vou fazer aqui meus pontos baixos, vou contornar isso aqui, ó. Vou chegar aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo, vou dar volta, vou chegar aqui novamente, e vou fazer o... A alça minha. Eu acho que, olha, por ser, por eu tá trabalhando com dois fios, a alça tá bem firme, tá vendo? Eu acho que eu vou fazer só com duas carreiras mesmo. Mas eu terminando, eu volto aqui pra falar pra vocês. Gente, a nossa eco bag tá pronta, tá? Eu comprei aqui, ó, tá vendo? Algumas coisinhas que talvez eu cole aqui, ó. Comprei meu nominho e também comprei, gente, essas florzinhas aqui, ó. Que eu achei muito bonitinha, mas eu achei que some um pouco, mas fica bonito também, né, ó. Então, vamos tirar tudo isso daqui, vou colocar umas duas florzinhas aqui. Olha que graça também que fica, né? Não sei o que que eu vou fazer, depois eu vou fazer um vídeo final, mostrando pra vocês o que que eu achei mais bonito. A florzinha também tá bonitinha, né, gente? Vamos ver o que que eu faço. É, também ficou bonitinha, né, olha. Mas vamos ver aqui o que que eu faço. Gente, olha, a minha alça eu fiz mesmo com duas, tá vendo? Achei que ficou bem firme, porque eu tô trabalhando com dois fios. Achei que ficou bem firme, olha, a lateral aqui fica mais grossinha de ponto alto. Aqui, se vocês quiserem fechar com alguma coisa, pode também, aí fica a critério de cada um, tá? Agora, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a bolsa terminada. Gente, eu resolvi aqui fazer um fechinho pra minha bolsa. Então, o que que eu fiz? Eu contei quantos pontos tinha aqui, ó, no vão da alça, né? E deixa eu virar assim. Aqui, ó, contei, pus o marcadorzinho no meio, fiz três pontinhos, comecei três pontinhos de um lado, três pontinhos do outro, fiquei com sete pontinhos. Fui fazendo carreirinha de pontinhos baixos, né? E agora, ó, e ali eu depois eu vou colocar um botãozinho. Então, vamos lá, fiz as carreirinhas só de pontinhos baixos. Eu faço um pontinho, viro, vou trabalhando e de volta, ó. E agora, aqui, eu vou fazer assim, ó, vou fazer um, dois. Um, dois, ficou três, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas e trabalho os dois últimos aqui, ó. Um e dois. Levanto uma correntinha. Levanto uma correntinha, volto, vou fazer quadradinho mesmo. Vem aqui no mesmo pontinho, faço um ponto baixo, venho aqui, e aqui dentro eu coloco quatro pontos baixos, olha. Um, dois, três. Acho que três dá. Venho aqui, faço um ponto baixo, venho aqui no último e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalhinho. E aqui, ó, eu vou pular o primeiro pontinho, venho no outro. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, um picôzinho. Venho no próximo, faço um ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto baixo, três correntinhas, um picôzinho. Trabalho mais um. Um, e mais um, e o último, eu não trabalho. Então, fica assim, ó. Tá parecendo uma coroinha. Aqui eu corto a minha linha. E faço. E arremato. E aqui, gente, olha, tanto eu posso colocar. Vou fazer assim que fica mais fácil pra mostrar pra vocês. E aqui, ó, a gente pode colocar um botãozinho aqui, ó. Ou até mesmo uma florzinha coladinha. Aqui fecha com a florzinha. Só que eu acho que a florzinha não vai segurar, tá? Então, o ideal aqui é colocar um botãozinho. Pera aí, deixa eu ver se eu acho que eu tenho um botãozinho aqui, pera aí. E aqui, gente, olha, só que eu vou comprar o botãozinho da cor, né? Aí a gente costura ele aqui e fecha, ou até mais pra baixo aqui, ó. Nessa junçãozinha aqui, vocês costuram. E eu acho que a bolsa fica mais fechadinha, tá bom? Até que eu achei bonito esse branco aqui, de um destaque na bolsa, pra não ficar tudo da mesma cor, né? Gente, bolsa finalizada. Eu adorei o resultado. Aqui eu preguei o botãozinho, colei uma florzinha. Eu não fechei ainda, gente. Porque, olha, como vocês podem ver, eu fui tentar fechar e tava com a cola ainda úmida, né? Então, eu só vou fechar depois que ela secar. Aqui eu coloquei esse aqui só pra dar uma vida, né, pra ele. E talvez eu cole eles assim também, que eu achei que ficou bonitinho. Então, fica aí, gente, a sugestão da videoaula dessa semana. Agradecendo a participação de todos e pedindo que quem ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho na opção todas e deixe aquele like aí pra mim, tá bom? Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos e pedindo que quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.